Olá, amigos do canal Geomassa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais um programa do Manual de Economia. Nós que estamos analisando os prêmios Nobel de 2000 até a presente data. Isto mesmo, praticamente, aqueles prêmios Nobel dados na área de economia a partir do século XXI. Claro que o ano 2000, que dá início à série, é o último ano do século XX. Porém, vamos considerar desta maneira didaticamente. A partir dos anos XX, iniciando com XX, é claro. E, para tanto, hoje nós estamos num ano bastante significativo. O prêmio Nobel de Economia dado em 2009. Primeira novidade é a presença de uma mulher na premiação do Nobel de Economia. Fato muito raro. Elinor Alström, professora de ciência política norte-americana. Note que ela é uma estranha noninho. Ela é uma cientista política. E por que foi escolhida? Porque o ano de 2009, ele eclode a crise que estava sendo gestada ao certo tempo nos Estados Unidos, chamada da segunda pior crise da história do capitalismo, a crise subprime. Aqui no canal, na playlist de geografia do Brasil, perdão, geografia geral 2019, nós temos dois programas em que nós explicamos a chamada crise subprime. O fato é que logo após 2008, que marca a base desta crise, mas que ela se espalha por todo o mercado norte-americano e mundial no ano seguinte, a necessidade de se olhar para ela, de se interpretar e oferecer solução, dá a Elinor Alström, cientista política, o prêmio Nobel. O mesmo acontece com Oliver Williamson, economista e professor norte-americano. Um homem e um economista, tudo certo. Ela é que é diferente. E que bom que seja assim. A justificativa para o Nobel de 2009, ano marcante na história da premiação, é por suas análises da governança. Veja então, gente, que os dois pesquisadores vão observar a atuação do governo no mercado, sobretudo, como gerenciador de conflitos e evitador de crises, o que o governo norte-americano, George Walker Bush, não conseguiu administrar no caso da bolha do mercado imobiliário. Então, além das análises da governança econômica, nós destacamos especialmente sobre propriedades compartilhadas. O dinheiro na Bolsa de Valores não é só da Bolsa de Valores, ele é compartilhado com os acionistas. Daí a importância deste tipo de pesquisa, e que é exatamente da cientista política Elinor Alström. Já o Williamson é sobre a resolução de conflitos entre empresas, fundamental para aquele momento tão tenso e triste que foi a crise do capitalismo de 2008. Repito, a famosa da bolha do mercado imobiliário, ou subprime. Pois é, gente, hoje nós terminamos a análise do Prêmio Nobel de 2009. Oportunamente, eu os aguardo para o ano seguinte, 2010. Um grande abraço, fiquem bem, continuem acompanhando, e não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal! Tchau!